Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui de novo a mais um episódio da nossa série de Outlast aqui para o canal. Agora, vamos em frente. O objetivo de agora, então, é iniciar o gerador no porão. Tudo que a gente quer, né? Beleza. Dado que agora, o cara desligou a energia, então está só com a luz de emergência. Muito, cara. O documento da CIA, o louco. Criado um pós-hipnotismo da noite anterior. Ah, tá. Os caras fazem hipnose, porque como eu já falei, eu não vou ficar parando para ler tudo, mas quem quiser pode pausar o vídeo aí. Quem é isso? Quem? Quem? Quem é isso? Quem? 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 Esse que? Quem? Quem? Sabe, né? Vai vir o ruim. Aí, ó. Ó, tô ouvindo ele aí, ó. Caralho, só tá vendo. Ô, não, mano. Meu senhor. Cara, não. É, outro fantasma. Saiu, saiu. Fala que eu tenho que ir pra onde ele tá indo. Entra! Por que ele voltou pra cá, velho? Vambora, irmão? Por que essa música tensa, mano? Ele arrebenta uma porta. Tá aí, não tá aqui. Acho que ele nem ouviu. Cara, eu não sei. Tá aqui de novo. Filho da mãe. Brother. Olha. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora pular. Tchau. A bateria não dura nada. Não tem bastante. Tem alguma coisa para se esconder? Ele vai vir, cara. Ele vai vir, com certeza. Acho que agora eu estou ouvindo ele. Sim. Pode estar aqui. Eu acho que ele não cabe o nosso, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que ele vai embora. Acho que ele não cabe o armário que eu estou. Vai se fazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Que engraçado. Quem foi isso? O que aconteceu? Ah, velho. Por que fazer isso, irmão? Tchau. 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 Vai. Vai. Olha aqui. Aqui. Aí, fica para trás, seu otário. Vou pegar essa Ah se fudeu Tá Objetivo Volte para o controle de segurança para destrapar Destrapar não Destrapar não posso participar Beleza 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 O cara tá num tipo Pose Fechar a nova porta aqui Deve ter sido louro É claro Eu me desculpe meu filho Eu não queria ter que fazer isso com você Mas você não pode deixar Não ainda Tem muito ainda Para você ver Ah sim Caraca O bicho é muito perturbado O cara O cara O cara O cara E todas as portas O cara O cara Que normal Que normal Deixar Deixar a câmera Normal Tranquilo Procedimento Procedimento padrão Ah tem cruz aqui Eu posso rezar Ah meu Deus do céu Boa lembrança O cara O cara O cara O cara O cara Ah, mano... Tá, mano, o que... Quer uma mão aí, velho? Oh, não... Ah... Ah, que bom, cara, que ambiente agradável. Que maravilha. Amigo, você tá bem, velho? Eles estão no meu sangue se eles querem sair. Você pode me sentir. Quem é isso? Eu sou o Rodrigo, por exemplo. Talvez... ele parece nervoso. Eu gostaria de matá-lo. Eu gostaria de eu. O Preacher nos perguntou. Isso seria impolito. Não aqui. Nós nos damos um início. Há uma ideia. E quando nós lhe matá-lo, nós o matá-lo. Com tanta paciência. Eu quero parar. E entregar. Eles são seus. Por favor. Ah, é? Que bom e que normal. Excelente. Obrigado. Você parece que você viu um gosso. Não. Piora, amigo. Vamos dar uma exploradinha, né? Só para você que explorou. Não. 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 Eu vou te dizer. É ciência. Mas não. Não. Eles estavam esperando por nós. Nesse lugar. Billy entendeu. Que bom. Eles sempre... Estavam aqui. Perfeito, amigo. Olha a dica aí. Vou guardar no coração. Oh, mano. Cara, eu vi esse cara e tomei um cagaço. Não faz sentido. Não. Com licença. Não. 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 Eu não tenho aqui. Espera. Espere. eu não tenho aqui. Espera. Eu não tenho aqui. Ele é amanhã. Sim. Não. Espere. Espere. Eu não tenho aqui. Sempre tem, né? Filho da puta! Deus do céu! O que é que está acontecendo com você? Você não foi convidado para isso, você do céu! Eu sou doente! Você não quer... É doente! Você está doente! Se você... Oh, eu... Eu não... Não estou entendendo mais nada. Ah, agora eu estou do outro lado aqui. Ah, agora eu estou do outro lado aqui. Tudo dando certo, tudo dando certo. O progresso está sendo feito. Ah, os dois malucão não estão mais lá, ó. Estaradão. O cara queria merengue no meu fígado. Ah... 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 Eu posso... Espero que eu tenha terminado, mas... Ok. Ok. Vejo sempre. Prover... Caminho. Esse é o sangue. Que fofo, cara! Vou descoçar no cotovelo aqui, com licença. Vou descoçar na minha casa. Descoço do trinco, descoço do trinco, descoço do trinco. Calma! Vou me fazer um minuto! Calma! 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 Eu gostaria de que você fique quieto. Claro! Sem crise. Vou sair aqui sem deixar-se vivo. Tamo junto, irmão. É isso aí. Ficou de boa. Eu acho que ele está quieto. Tá bem quieto. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Progresso, progresso. Dr., é isso aí? Ah, eu estou aqui. Não sou eu, não. Deixa. Tá tudo certo, brother. Tá tudo certo. É nóis. Caralho, não tá tudo certo. Se você não experimentou, eles foram... Mas... Aí. Não, irmão. Como que tu me achou assim? Não, irmão. Como que tu me achou assim? Tu não me... Tu não me viu, velho. Não, não, não. Não, não. Cara, corre, irmão. Deixa essa porra aí, velho. Armário. Esconde, velho. Esconde. Aí, boa, 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 boa. Tô sob controle, irmão. Tô sob controle. Tô sob controle, velho. Tá bom, velho. Tô sob controle. Tô sob controle. Tem ninguém aqui não. Deu pra pôr. Tá, ele falou ali de novo que eu tenho que seguir o sangue. Eu já entendi que eu tenho que seguir o sangue, mas é justamente seguir o sangue. Voltou. Não, mano. Pode ser de segurança. Ele já voltou. Eu sou muito cagão pra isso, cara. Vou ouvir andar, cara. Parceiro. Tudo bem aí? Tudo bem? Oi. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foda-se. Meu sangue. Perfeito. Perfeito é nós. Merda. Nós deu-lhe uma chance. Isso que fizemos. Eu diria que nós fomos muitos. Aragões de paciência. Jovem na supressão de nossos desejos. Mas agora... 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 Sim. Não, 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 não. Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu não estou mais aqui. Eu não quero ficar aqui para descobrir não. Não, cara. Não faz isso. Então não é pra ele. Vai ver o que ele anotou ali, né? Ah, tem necromante aqui. Então, foda-se lugar. Sério, foda-se lugar. Na noite, continuando demais, basta a lista das piores coisas que podem acontecer comigo. Uau. Bom, obrigado. Se você me livrar é do Chris Walker. Um marido grandão feioso que gosta de arrancar a cabeça das pessoas. Eu ouvi ele resmulgando alguma coisa sobre protocolos de segurança. Contenção. E se ele não é o problema? E se ele está tentando consertar as coisas? O louco, cara. Reflexão, jovens. Às vezes o que parece ser o nosso maior problema é a solução. O que podemosonos? O que podemos usar para isso? Assim? Põe um pouquinho aqui Vai sentir. Ahn, tanto no excesso Ó, eu não consigo fazer isso. Com base, nasce o resto da pessoa. Ahn, não. O manicômio é meio que uma prisão, né cara? O lugar da prisão que a galera menos que não gostar é o chuveiro. De onde é que a gente vai? Saia pelos chuveiros. Não há mais tempo de se esconder. Suponho que não vai ter muito o que se preocupar aqui. Que susto. O que é que a gente vai morrer? Morrer sem um traço. Eu só tenho sarcasmo. Não vai ter muito o que se preocupar aqui. Não vai ter muito o que se preocupar. O que é que a gente vai morrer? O que é que a gente vai morrer? Vamos esperar os minutos e deixar a cabeça do chuveiro. Espere. Não vai ter muito o que se preocupar. Ah, é isso. Ah, mano. Eu dou ciúme pra isso, cara. Tá igual a entrar, hein? Deixa eu preparar aqui, ó. Deixa eu preparar aqui, ó. Tá, cara. Eu não conheço o lugar. É fugir, velho. Ou não. Não tava aí, não tava aí. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Que ótimo. Ah, é um guia de família. Realmente. Aí tá. Ah, o bituário... Rudolf de Velho. Se quiser ler aí. Dá vontade. Eu vou passar. Estou bem... É. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Porta está abrindo inteirada aqui, mano. Caralho, o bicho tem um sonho todo torto. Caralho, eu vou. Porque sim, né? Vou pular. Porta fechada. Peraí, cara. Não vou chegar clicando assim. Assim que eu sou o quê, velho? Tá, tá, tá. Vou abrir ali. Tem um caminho por aqui. Ah, dois caminhos. A missão da cilada, hein? O gordão, mano. Sobe, brother. O Chris Walker ali, velho. Ô louco. Nossa, eu tava me achando o cara preparado, né? Tipo, ah, ele vai... Tentar me enganar assim. Mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Como é que eu fiz isso, cara? Não, filho da puta, não. Não. Cara, como é que o bagulho me levou pra onde eu tava? E fiquei preso, cara. O Chris Gordo me jantou, mano. Caralho. O Gordão me jantou, velho. Ah, a porta lá tá trancada. Não posso dar a volta nele. Ah, peraí. Puxa. Eu tô aliviado porque explodiu a parada e eu fui arremessado pela janela. Pra vocês terem ideia. Que delícia, brother. Aí, ó. Que cena. Tá, tá, tá. Pera, pera. Chega, mano. Chega. Eu tô pronto pra isso. O cara vai pro chuveiro. Encontra o Chris Gordão. O Chris Gordão tenta matá-lo. Ele explode. Ele é arremessado. Ele quer voltar pra lá. Volte pro chuveiro. Beleza. Tá, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Segundo vídeo da nossa série de Outlast. Eu quero tentar soltar um vídeo desse toda sexta-feira. Espero conseguir cumprir com o cronograma. Então, até o próximo vídeo então. Valeu. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau.